Fala pessoal, tudo bem? Você está no seu canal favorito de games Eu sou o Fernando Rodrigo Estou trazendo aqui mais um capítulo pra vocês Do The Last Advance O jogo já está na área O botão Está meio batido aí, mas Está se recuperando aí do ferimento Eita, ela se viu Está te olhando Beleza Vamos garimpar aqui um pouco, pessoal Ele não está escasso de Ele não está escasso de Ele não está escasso de Será que ele mora de um danado, né? Um arco aí, né? Teve uns caras aqui por atrás da Ellie, mas ficam uns aqui procurando o Joe. Mesmo antes não sabia quem ele é, mas sabe que a Ellie tava com a cara. Ellie! Pra onde ela foi? Maravilhinho, meu tio. Tem uns caras já aqui, né? Merda! Porra! Um cara! Tem que ter cobertura! Onde ela está? Rápido, não deixa ele pegar você! Wim! Tchau, tô na louco! Olha quehangue! Tchau! Ele! Corra! Sabe como é que você está indo? Ele está na voz Vamos tentar arrumar alguma coisa ali, experimenta, senão você tá ferrado. Vamos fazer uma foto, não precisa de controle alguma coisa aqui. Os caras recuaram. Vamos lá. 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 O que é isso? Eu te peguei, imbecil. Acabe com ele! Siga ele! Ah, merda! Filho da porra! Me solte. Eu vou acabar com você. O que você está... Mas que droga! Espere aqui. Agora. A garota. Ela está viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota! Merda! Concentre aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho. A garota. Ela está viva! Ela é o novo mascote do David! Vinde! Na cidade! Na cidade! Agora você vai marcar ela no mapa. E é melhor que seja no mesmo lugar que seu amigo apontar. Marca! Marca! É bem ali! Pode verificar! Pergunte a ele! Vamos! Eu vou te falar! Não estou mentindo! Não estou mentindo! Eu não vou te contar! Não estou mentindo! Ele disse que você queria! Ele disse que você queria! Não vou te falar nada! Não estou mentindo! Eu acredito nele! Espere! 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 Tem hora de acordar! Vamos! Solta! Para! Eu avisei vocês. Eu tô infectada! Eu tô infectada! Ah, é? E você também. Bem aí. Arregaça a manga! Olha só! O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? Já teria se transformado. Não é real. Parece bem real pra mim. Ah, sim. Ok. Nossa! Qual o problema dessas pessoas? Aonde você vai, Ellie? Já saiu minha cidade. Isso é tipo merda. Um pedacinho, um pedacinho. Vocês podem ouvir isso. Droga! Tchau! Tchau! Você está gravando. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?